Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Thaisi, sou membro da Comissão Científica do 4º SBBC, Simpósio Brasileiro de Biologia da Conservação, que vai acontecer aqui em dezembro aqui em Belo Horizonte. E hoje viemos aqui para falar para vocês, para o simpósio online, como é o querido amigo especial, o convidado aqui, João Carlos Pena, sobre a participação dele na publicação de um artigo na revista Perspectives in Ecology and Conservations, sobre a participação acadêmica na formulação do plano diretor na cidade de Rio Claro e São Paulo. Então, João, se apresenta para a gente. Bom, eu sou biólogo, formei na UFMG, tenho mestrado em Ecologia e Biomonitoramento pela UFMA e sou treinando meu doutorado recentemente, também na UFMG, pelo Programa de Ecologia e Conservação da Universidade do Silvestre. E atualmente sou bocista de pós-doutorado do PP Bio lá em Brasília, no Senar Gênero. E como é que foi a experiência de vocês na participação dessa discussão do plano diretor? Foi uma experiência muito legal, a gente teve contato com a tomada, teve a oportunidade de aplicar o nosso conhecimento na tomada de decisão, na formulação de um documento que vai, que o plano diretor é um documento que regula a ocupação do solo numa cidade. Então, a gente teve a oportunidade de aplicar o nosso conhecimento nesse processo, na tomada de decisão. E como que vocês começaram, qual foi o gratuito para vocês sobre essa participação? Em 2015, uma das autoras, a Júlia, ela estava dando uma disciplina lá em Rio Claro e ela ficou sabendo das discussões, no início das discussões da reformulação do plano diretor, que o plano diretor precisa ser reformulado a cada 10 anos. E aí ela estava dando essa disciplina e quando ela estava ouvindo, acompanhando essas discussões do plano diretor, ela percebeu que o que a prefeitura convidou para as discussões, somente setores econômicos mesmo do município. Indústria, construção civil, a mineração e o agronegócio. E a sociedade e a academia ficaram um pouco negligenciados, principalmente a sociedade civil. Então, ela resolveu propor, como uma atividade dentro dessa disciplina, a formulação de emendas para esse projeto de lei do plano diretor, que tinham como foco principal interesses comuns entre movimentos sociais e ambientais. Então, preservação de recursos hídricos, algumas emendas que estavam relacionadas com pagamento por serviços ambientais, e também a questão da mineração do município, que é muito forte, a atividade econômica foi muito importante. Então, a regulação dessa atividade, proibir essa atividade em algumas regiões mais sensíveis socialmente e ambientalmente. E aí foi, o começo desse artigo foi mais ou menos esse. Foi essa necessidade de maior participação social e acadêmica nessa tomada de decisão mesmo. O artigo, ele teve como foco mineração, a discussão do uso do solo e a mineração. Fala pra gente um pouquinho como é que é o uso do solo na cidade de Rio Cláudio. É, a sua... Desculpa. Então, as principais atividades econômicas é cultivo de cana-de-açúcar, criação de gado e mineração, lá em Rio Claro. E, por causa disso, a cidade tem uns indicadores emeritais muito ruins, né? Tem o segundo pior índice de material particular de suspensão do estado de São Paulo. E, com relação à mineração, mais especificamente, a gente tem um problema muito grande, que são centenas de cavas que já estão no município, já estão abandonadas, e que não passaram por nenhum processo de recuperação, de restauração, de retorno para a sociedade. E várias cavas, inclusive cavas que estão atualmente ativas, elas são muito próximas à mancha urbana mesmo. Então, a gente tem um impacto, tanto o impacto da questão do material particular que vai atuar, mas também um impacto direto na própria sociedade, na própria população que vive na cidade mesmo. Uhum. E o que motivou vocês mais a participar desse processo? É, realmente a parte, mas eu acho que foi tanto a questão da reduzida participação acadêmica e social mesmo no processo, mas também porque a gente vê que, atualmente, existe uma pequena participação mesmo da comunidade acadêmica que fica muito restrita dentro da própria bolha, assim, né? A gente publica muito artigo em periódicos científicos, mas a gente não transforma esse conhecimento, não passa com que esse conhecimento seja aplicado de alguma forma, né? Então, acho que essa necessidade de a gente utilizar esse conhecimento na... Auxiliar, utilizar esse conhecimento para auxiliar no processo de ocupação, né? No desenvolvimento de uma cidade, da cidade, no caso de Rio Claro, que a cidade unifica a Unesp, né? Uma cidade que várias pessoas, né? Que uma comunidade acadêmica grande reside, né? Então, acho que essa necessidade mesmo de fazer alguma diferença, né? De aplicar o nosso conhecimento de alguma forma. Como funcionam os trâmites de aprovação e discussão do plano diretor? Então, existe essa demanda, né? Que o plano diretor precisa ser revisto a cada 10 anos, e essa revisão precisa ser um processo participativo, então, todos os setores da sociedade, setores econômicos, né? A academia ou a sociedade civil. E ele precisa... E ele visa regular a ocupação do território, né? Considerando os aspectos do município, né? Tanto aspectos da própria paisagem, né? Preservação de recursos hídricos e tal, mas também aspectos sociais mesmo, né? E aí, esse documento é formulado e ele é enviado para a Câmara, no caso, na Câmara Municipal, para esses... Na Câmara Municipal existem algumas agências públicas para que esse documento possa ser apresentado, né? À sociedade. Então, a sociedade se manifesta, ela... Tem que fazer academia, né? Sociedade civil, ONG, etc. As pessoas se manifestam sobre esse documento que está sendo votado. E, durante esse processo, os vereadores têm a oportunidade de ouvir as opiniões da sociedade e poderem ou não formular novas emendas que vão ser inseridas nesse projeto de lei, que é um projeto de lei, que vai ser posteriormente votado pela Câmara e, se aprovado, ele passa a controlar, a organizar o território do município. Muito bem. E quais foram as principais conclusões da participação de vocês? Eu acho que o mais importante foi, realmente, a possibilidade de a gente ter aplicado o nosso conhecimento de alguma forma, né? Tentado ter... A gente ter tentado fazer alguma diferença, né? No futuro do município mesmo, né? Tentar reduzir os impactos que atividades econômicas realizadas de forma descontrolada podem ter, né? Tanto na questão dos recursos hídricos, preservação da biodiversidade, mas também da própria sociedade mesmo, né? Eu acho que é isso, né? A possibilidade de a gente ter feito, produzido ciência a partir da extensão, né? Então, a gente publicou um artigo a partir de uma atividade de extensão e, além disso, ter feito com que alunos de graduação também terem participado disso, porque foram 13, 14 emendas formuladas durante uma disciplina, sendo que dessas 14 emendas, 13 foram aprovadas perante vários setores da sociedade, né? Representantes do executivo, da prefeitura lá do Rio, do Rio, do Rio, claro. Então, eu acho que o mais importante é isso mesmo. Acho que a conclusão principal é que a gente precisa participar mais da tomada de decisão. A comunidade acadêmica precisa tentar fazer mais a diferença. Por mais difícil que seja, né? A gente vê que setores econômicos com a mineração têm uma força política muito grande, né? Mas eu acho que é isso que faz com que a gente tenha que participar mais desse tipo de situação, né? De participar mais da tomada de decisão diretamente. Entendi. E qual o principal conceito que você daria para alguém que quer atuar nesse meio da sociedade ou que quer intervir de alguma forma para contribuir nas discussões de uso de sol das sociedades? Ah, eu acho que se você está querendo participar, se você está se sentindo incomodado com alguma coisa, acho que a gente tem que dar um jeito de participar. No caso, a Júlia teve a ideia de transformar isso em uma atividade de disciplina, né? Que ela estava com os alunos, eu acho que a gente tem que tentar... Eu acho que é uma boa alternativa é acompanhar as discussões relacionadas, por exemplo, ao plano diretor. Então, se o plano diretor vai ser visto, por exemplo, é tentar participar das discussões, tentar formular grupos de estudos para formulação de emendas, né? Então, a gente, por exemplo, depois que o plano já estava sendo votado, a gente percebeu que existia uma necessidade, por exemplo, de revisar o macrozoneamento. Então, às vezes, era uma oportunidade interessante também, se a gente tivesse, por exemplo, tentado formular um grupo de estudos para revisar o macrozoneamento, além de fazer as emendas, né? Então, eu acho que é isso, assim, é tentar participar dessas discussões, como essas discussões ocorrem, né? Que, no caso, cada 10 anos dessas revisões para um diretor, por exemplo, eu acho que é uma boa oportunidade de tentar participar mesmo do processo, que é um processo participativo, né? E qual é a atual situação do plano diretor na cidade de Rio Claro? Ele era para ter sido votado no passado, em setembro, maio do ano passado, e aí depois ele foi, por causa dessas questões, do macrozoneamento do plano diretor Ninho Claro, ele não considerou alguns aspectos físicos da paisagem. Então, algumas áreas que têm uma boa... São áreas boas para a estruturação mineral, acabaram ficando dentro de macrozonas que não permitem esse tipo de atividade, e áreas que não têm estruturação mineral ficaram dentro da macrozona que permite. Então, eu acho que o macrozoneamento desse plano diretor Ninho Claro, ele precisaria ser revisto mesmo, né? Então, esse conflito acabou gerando problemas com o setor econômico, então, além de outros fatores, ocorreu um pedido de vistas por parte dos vereadores, que é um adiamento, né? Acesso a documento e um adiamento da votação. Só que depois desses 120 dias de vistas, ocorreu outro pedido, e aí hoje, agora em 2017, o plano diretor Ninho não foi revisto. Esse ano a gente... Não, revisto, não, desculpa, não foi votado. Esse ano, mais previsto do ano, a gente fez até um seminário lá com os vereadores, para a gente poder ir com a população, para a gente poder mostrar quais são as... Os impactos negativos da mineração para o meio ambiente, para a sociedade, então, a importância da gente fazer... A importância dessa atividade ser feita de forma regulada, né? E aí, depois disso, o plano diretor estava para ser votado no mês passado, eu acredito, mas aí eu tive a informação de que ia ser votado esse mês, mas ainda não teve votação. Então, o que a gente espera é que ele seja votado logo, e que se ele for votado, que a parte mais importante para a gente, que é o macrozoneamento, que é essa questão de ter uma proteção para a população e para os recursos hídricos, para os fragmentos de vegetação maior com relação à mineração, a gente espera que quando esse plano diretor for votado, que existe essa garantia de maior respeito a essas questões socioambientais, ou que alguma mudança positiva ocorra, né? Que alguma proposta de emenda venha a melhorar, por exemplo, o macrozoneamento. Então, é a nossa expectativa, né? Que a gente consiga aprovar um plano diretor que valorize questões socioambientais, né? A gente está torcendo por isso. Ok, João. Obrigada. Obrigado. Interessante seu trabalho e a participação de vocês. Valeu. Obrigado. Obrigado.